Tiago, eu sou o SDR, eu sou o vendedor, não consigo agendar a reunião, não estou conseguindo prospectar. O que eu faço para eu vender por telefone? Se você também está com essa dificuldade, esse vídeo é para você. Cara, vender por telefone é difícil e você tem que pensar que você precisa de duas coisas muito importantes. Primeiro, estratégia e processo. Sem isso, você não vai conseguir vender por telefone. Então vamos lá, como é que eu faço para vender por telefone, como é que eu aumento significativamente a produtividade do meu time de prospecção e do meu time de fechamento usando o telefone? Primeiro de tudo, você tem que saber quem você está procurando. Se você não sabe quem você está procurando, a tendência de você gastar tempo com pessoas que não vão comprar o teu produto é muito grande. Então assim, corta quem é o cara que você procura dentro da empresa e qual o tipo de empresa que fecha negócio contigo. Sem essas duas coisas, nem adianta você prospectar, você vai jogar tempo fora. Ah, eu vendo para todo mundo. Esquece. Aqui no canal tem vídeo explicando o conceito de cliente ideal, da importância de trabalhar num nicho. Enquanto você não tiver isso, não adianta você continuar. Primeiro, define quem é o teu comprador. Um. Segundo, cara, organiza o teu processo. O que acontece? Estudos mostram que a gente leva até seis tentativas para conseguir falar com o prospecto de qualidade ou com a pessoa certa. Se você tentar duas vezes jogar fora, você está deixando o dinheiro na mesa. O que você precisa fazer? Você precisa organizar a tua prospecção. Cada uma das tuas ligações marca. Tiago, eu não tenho CRM. Usa uma planilha de Excel. Ah, Tiago, eu queria ter um CRM. Cara, Necta, CRM, Zorro, o próprio Pipe Drive é muito baratinho. Existem CRMs gratuitos e CRMs muito baratos. Sem tecnologia você não vai ser produtivo. Você precisa de alguma tecnologia. Então, cara, controla. Cada ligação marca. Vou te falar, um bom fluxo de prospecção, um bom fluxo de cadência, ele ocorre ao longo de dez dias e tem pelo menos sete tentativas. Se você está descartando um prospect antes de tentar sete vezes, está jogando dinheiro fora, está jogando oportunidade fora. Lembra, a pessoa lá na outra ponta não está sentada esperando a tua ligação. Terceiro e último item. Você precisa criar valor. O que acontece? Cara, enquanto você está prospectando, a pessoa do outro lado da linha está vivendo a vida dela. Ela tem uma série de problemas, ela tem pouco tempo, ela precisa entregar resultado. Então, assim, tocou o telefone. Você é um cara que está distraindo ela e ela não pediu por essa ligação, principalmente se você está fazendo uma prospecção outbound. Então, você precisa, você tem cinco segundos para atrair a atenção dela. E aqui a gente tem dois pontos. Primeiro, contexto e personalização. Primeiro de tudo é o seguinte. Por que a gente odeia receber uma ligação da nossa operadora de telefonia do nosso banco ou de alguém tentando empurrar alguma coisa? Porque, normalmente, as pessoas na outra linha não sabem nem com quem está falando. Então, antes de você começar a ligação, pesquisa. Vai no LinkedIn, vê quanto tempo a pessoa está na empresa, pesquisa na mídia, vai no site da empresa e entende quem é aquela empresa. Faz um dever de casa antes de começar a falar com ela. Cria algumas hipóteses dos problemas que ela está passando e como é que você consegue ajudar. Outra coisa fundamental, prova social. Pega um concorrente dela, preferencialmente se você tiver, se você não tiver um concorrente, alguém de nome, alguém relevante, para citar como referência de quem você já ajudou. Uma boa entrada funciona mais ou menos assim. Olá, boa tarde. Aqui quem está falando é o Thiago, da Growth Machine. Então, eu estava navegando aqui pela internet, cara, eu estava olhando no seu LinkedIn e eu vi que você recentemente assumiu o departamento de vendas. Cara, eu imagino que você deve estar muito ocupado. Pode ser que esse não seja o melhor momento para a gente falar. Mas eu acabei de ajudar a Vertigo Tecnologia a aumentar significativamente o volume de oportunidades dela. E fiquei me perguntando se você hoje tem algum desafio relacionado a gerar oportunidades de vendas qualificadas para o teu time comercial. Respira fundo, deixa outra ponta falar. Tu já jogou aí? Algumas vezes vai acontecer. Então, realmente, cara, aqui a gente está precisando gerar mais oportunidade. Eu estou muito ocupado agora, não consigo falar contigo. Será que você poderia agendar um horário para a gente se falar e tudo mais? Outras vezes vai falar. Ah, desculpa, eu não sou a pessoa, eu falo com tal. O que é fundamental? Você tem que avançar. Entende, cara. Você não vai do chão para o topo da montanha no teu primeiro escalado. Você vai avançando gravativamente. O que é fundamental? Toda ligação você conseguiu um pouquinho de avanço. Ah, beleza, está ocupado agora? Cara, que horas eu consigo falar contigo? Inclusive, cara, eu descobri duas coisas importantes no teu mercado que provavelmente estão te impedindo de bater meta. Estão te impedindo de conseguir conquistar um resultado muito maior. O nome disso é antecipação. Você dá metade da informação para gerar curiosidade na outra ponta. Fechou um horário? Cara, manda o convite, bota na agenda, manda um e-mail mostrando que você pesquisou, que você se preparou para aquela ligação e, cara, você conseguiu dar o primeiro passo. O que é importante? Você, primeiro, entender que nessa ligação, teu objetivo não é vender o teu produto. Teu objetivo é conseguir fazer um primeiro call de discovery, a gente chama de discovery call, onde você vai mapear problemas e necessidades. Não é sobre você. É sobre o cenário da empresa. O que está doendo? O que não está sendo eficiente? Onde que eles estão perdendo dinheiro? Onde que você consegue ajudar eles? Esse é o teu objetivo. Segunda coisa, avança mesmo que seja devagar. Cara, marca uma próxima ligação, marca uma videoconferência, marca de mandar algum conteúdo para essa pessoa, pensando que você tem que ir gradativamente. O teu processo de prospecção irá funcionar, irá ser um resultado absurdamente alto se você estiver entregando valor. Se você estiver contando coisas que eles não sabem, se você sair da ligação com o teu prospect sabendo mais do que sabia antes. E outra, gera sempre uma curiosidade, o pessoal da Exact 6 chama isso de sensualizar. Gera sempre um interesse, uma curiosidade, mostra que você vai trazer alguma coisa especial na próxima reunião, porque isso garante com que você não tenha um no-show. Porque de qualquer maneira, por mais que você agende, ainda tem o risco do cara te dar um bolo e isso não é bom para o teu processo. Isso te ajudou a ser mais eficiente? Deixa eu te falar, eu criei um script de como fazer um call com o campeão. Eu estou deixando o link aqui embaixo para você fazer download desse script e te ajudar a ser mais eficiente ainda nas vendas por telefone. Se esse conteúdo foi útil para você, cara, deixa a sua curtida, faz o seu comentário aqui embaixo, fala em algum ponto que você não entendeu ou você está tendo algum outro problema relacionado à prospecção por telefone, bota aqui embaixo. Tem um amigo seu que não consegue prosseguir por telefone, manda esse link para ele. Se você ainda não me segue no LinkedIn, marca aqui em cima para me seguir. Se ainda não está inscrito no canal, marca para ser notificado. E se você está vendo no LinkedIn, vai lá no YouTube que eu tenho um vídeo por dia para te ajudar a melhorar os teus resultados em vendas e marketing. Vem comigo!